O Ministério Público Federal recomendou ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que seja adotado um plano de redução das mortes violentas causadas por policiais. Do Rio de Janeiro, Flávia Grossi traz mais detalhes dessa recomendação pra gente. Oi Flávia, boa noite. Oi Braga Maria, boa noite pra vocês e pra todos. Olha, segundo o Ministério Público Federal, o cumprimento dessas exigências é uma condição obrigatória pra que o Rio de Janeiro receba recursos do governo federal. Somente em 2023 está previsto repasse de mais de 39 milhões de reais pra ações voltadas pra segurança pública. Entre as recomendações do MPF pra reduzir a letalidade policial, estão aí o uso de câmeras corporais pelos agentes de segurança, o aumento da apreensão e do controle das armas de fogo e também o fortalecimento da polícia nas áreas de conflito, onde tem uma grande concentração de mortes violentas. Dados do ISP mostram que no ano passado, a polícia foi responsável por quase 30% das mortes violentas em todo o estado. A recomendação Braga Maria pra esse plano de ação faz parte de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.